Papá, quem foi Nito Alves e como é que ele morreu? Oh, filha, oh, filha. Por que isto agora, filha? É que o nosso professor prometeu-nos falar sobre isso e nunca fala. Filha, isso é um assunto que o MPLA já enterrou há muito tempo. Isso pode custar a cabeça do teu pai. Papá, nós estamos no Estado Democrático de Direito e precisa saber da história e acontecimentos que marcaram o nosso país. Olá, papá, diz, diz, papá. Está bem, filha. Escuta. E eu? Bernardo Alves Batista, Nito Alves, nome de Luta Nasceu de uma família pobre modesta Na aldeia do Pira, com o Cielo de Esdembo, província do Bengo Homem radical que amou seu povo e a sua terra Da mil maneiras diversas de amar Com mesmo a sua vida em risco Para defender deste alcool se ele lutar Na investida contra o português O professor, guerrilheiro do MPLA Da primeira região, político-militar Corajoso, inteligente, prestigiado Pensante, possuidor de uma capacidade De raciocínio na mente Surpreendente em cada instante Nas ações ofensivas contra as tropas colonial Nas celas angolanas de guerrilheiro Condutor principal, companheiro de luta Mocho imperial Enquanto Agostinho Neto estava no Congo Brasaville, longe da terra natal Os militares da primeira região, descontentes Criticavam fortemente Neto e a direção O papel de brancos e mulatos e intelectuais na organização Eram poupados nas tarefas essenciais da luta Nas dificuldades eram privilegiados Estaduto que cruzavam No Congo, Brasaville, relaxavam os combatentes Da primeira região, batiam-se na luta de libertação E morriam Nervos estampados nas celas Combativa, Nito Alves defende Neto Com discurso inteligente, com deschamada revoltativa Grande pensador, conseguiu expulsar e derrotar Enfenelado com bravura e resistência Mesados da proclamação da independência Ideólogo nas organizações do poder popular Dos moceques, zero comentou Ajudou o MP para consolidar o poder Chegou a independência, semeou-se a divisão Entre os irmãos, egoísmo exagerado De tamanho, a maneira Neto criou um governo De peles claras, brancos e mulatos Como Paulo Jorge, Ico Carreira e Lucio Alara Indivíduos que tomavam fortes decisões Não porém do Estado Enquanto os angolanos genuídos foram postos de lado Influenceu de tal maneira os defensores da causa do proletariado Os mulatos e brancos eram contestados E ainda quem tinha o tempo de dizer Fomos traídos, não irá este o combinado Ministro da Administração Interna Nito Alves foi nomeado Mas sem superentender na polícia do Estado No seio da sociedade Nito Alves rosava de popularidade Tinha forte penetrações e influências Crescentes no seio da massa popular Como no setor do aparelho político-administrativo-militar Muitos estavam convirtu que o velho Nito Possuía melhores condições políticas para o país governar Agostinho Neto não era um político carismático Não tinha força de caráter como o do velho Nito Não obstante as ambas inteligência Nito Alves era um homem radical, patriota e modesto Sempre pronto a escutar e com os outros a aprender Ao contrário de Agostinho Neto Que não gostava de ter adversários por perto A direção encabeçada de Neto repletos de mulato Ouviam no Nito Alves o guerreiro da primeira região E nos quadros de rede clandestina E presos políticos rivais poderosos Mais preparados politicamente e intitualmente vantajoso Uma delegação política encabeçada por o velho Nito Deslocou-se à União Soviética Onde os sovietes penalteceram a figura do mais velho Nito Colocando o seu retrato na galeria dos chefes Amigos revolucionários em vez de Agostinho Neto Nesta altura instalou-se as intrigas e as calúnias E as provocações a esta emblemática figura Os brancos e mulatos caíram então os principais inimigos do velho Nito Exploraram ao máximo o sentimento e a sensibilidade de Agostinho Neto Acusam veio do Nito de ser um agente de Moscova De estar a criar um novo emplais Prepararam um golpe de Estado O ódio e a vingança foi estalado Havia que se evitar que os nitistas de Anito Alves e acompanhantes Chegassem ao congresso anunciado pelos finais de 1977 Pois eles tinham bagagem e vantagem de conquistar os primeiros lugares da direção O poder para Agostinho Neto e Céus era preocupação Não gostavam de ter rivais por perto Pelo poder fariam tudo Na reunião plenária do comitê central do M. Pelagos E o Neto fala, denuncia na sala Uma existência de conjura nitista Um grupo esquerdista que está a provocar uma confusão ideológica A perturbar a coesão nas estruturas do movimento e promover a divisão Neto Alves e apresentado como ambiciosos O que quer substituir Neto, fraccionista, racista que estuda direito Exultaram-se os militantes para combater o divisismo, o secretismo, o oportunismo Neto prometeu sancionar com firmeza todos aqueles que tentaram contra a unidade do partido O cargo que ocupava no governo foi-lhe retirado, afastado Neto Alves e os céus foram capturados Detidos, amarrados, com cordão esmoleado De forma apertada, ligado aos testículos de pó e rebentado Torturado, passaram muitos dias com sedes fomeado Execuções simulado, porradado Com chicotes de espigão de ferro Chamado Marx e Lenini Rádio gravador ao lado, inferno antecipado Corpos ensanguentados Criaturas diabólicas provocam queimadura Com fã esquelétrica, sofrimento bastante Cenas dramáticas chocantes Na fortaleza da Ignócia, onde estavam os presos mais importantes Gemidos, gritos deploráveis Horrores indescritíveis Resultavam em desmaios sucessivos Problemas físico-psicológico irreversíveis Mortes inevitáveis As carnes do corpo de Nito Alves e Mons imperial eram arrancados em pedaços Espancamento com chicotes de aço Dores fortes, choros de aflição Estavam ensanguentados no pescoço Nito dizia, chamem Agostinho Neto para me interrogar Eu não vos conheço Não era este o nosso compromisso Como pode um homem que lutou para a independência do nosso povo Pode pagar este preço? A dizia levava alguns prisioneiros a vala comum Assassinavam a rajada A quem ainda tinha tempo de gritar Sou inocente, não fiz nada Nito Alves não houve nenhum tribunal que lhe fez julgamento Depois de uma tempestade de sofrimento Ordenaram a indicação para o seu fuzilamento Nito Alves não quis que lhe tapasse os olhos Pois queria ver os que podiam matar Foi metralhado com mais de trinta balas Quase dois carregador Um dos chefes ainda ao tiro de misericórdia Veio lidar Desapareceram com si o corpo Foi jogado no mar Com o peso amarrado para o corpo não subir E para sempre desaparecer Sem honra, sem funeral Condigno para o velho Nito O seu cadáver, os seus familiares não tiveram direito Oh yeah Faça bem Mais de quarenta mil pessoas foram assassinadas durante esse período Jovens inocentes Velhos militantes do MPLA Ministros e chefes militar Foram todos assassinados pelo seu próprio partido Pela DISA Destacam nomes como Nito Alves Cianuc Paixão Monstro Imperial José Jacinto da Silva Dias Vandone Aires Machado Minerva Nando Galeano Eduardo Ernesto Bacalov Elvira da Coecição Virinha Fernanda Delfim Anandi Esta estava grávida Ernesto dos Viríssimos da Costa Nuzás Paulo Silva Mungongo Dan Jarex Saídas Vieiras Dias Luito Ima Cita Vales Estevão Arão João Manuel Cota Pedro Carlos Jorge Pelilanga Cristiano André João Enrique Beirão Baião Xangulo Antônio Carlos Silva Pitoco Margoso José Vales Vítor Ajeitoeira Eduardo Veloso Zeca França Miguel de Carvalho Entre outros assassinos Eduardo e Santos na altura fazia parte da comissão de inquérito Hoje como a turma abraço para todas as famílias Que perderam seus antequeridos Vítima e hora Acreditam em Deus Um dia a justiça será feita Igor El Soberano El Shaddai El Louie El Revolucionario Filha Essa história Realmente papá Afinal de contas Nem tudo o que parece é Aprendi mais uma vez Que nem toda a água dá para beber Vítima e